É, mas esses impostos é preciso a gente ver também, meu caro Paulo e ouvintes, que esses impostos dizem respeito à arrecadação de tributos pelo governo federal. Ou seja, o piauiense contribuiu para o governo federal com um bilhão de reais em impostos. Essa é a questão. O que a gente tem que ver como repasse para o estado do Piauí são os repasses constitucionais, que esses repasses são repasses obrigatórios. É como se o salário, o estado tem direito a um salário, todo mês ele é repassado para o estado do Piauí no montante dos dias 10, 20 e 30. E aqui eu tenho, por exemplo, do mês de outubro, Paulo, que são os fundos constitucionais. O fundo de participação dos estados, o fundo de participação do petróleo, que é o fundo especial, é o imposto sobre o ouro, que é uma curta tela de 3.098 reais, é bem pouquinho. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos de Exportação, o próprio Fundeb, tem a CID, que é a Intervenção do Domínio Econômico, junta tudo isso aí e constitui o chamado repasses constitucionais. Então, no mês de outubro, que é como se fosse o salário do estado do Piauí, frente ao governo federal. Então, no mês de outubro, foram repassados para o estado do Piauí, referente aos fundos constitucionais, recursos da ordem de 461.538.000 reais. Então, esse foi o dinheiro que o estado recebeu no mês de outubro. E agora, no dia 10, daqui a quatro dias, vai receber a primeira parcela do mês de novembro. Lá no Tesouro Nacional, na Secretaria do Tesouro Nacional, eles conseguem projetar os repasses para o ano inteiro com pequenas quebras nesse montante. Mas o fato é que dá em torno, a média, dá em torno de 500 milhões de reais por mês os repasses constitucionais para o estado do Piauí, meu caro Paulo e ouvintes da FM Cultura de Teresina. Bom, lá no canal do YouTube nós estamos discutindo a utilização política, lamentável utilização política das chuvas em Teresina, né? Toda vez que chove, as pessoas, ao invés de agradecer a benção da chuva, elas parecem amaldiçoar. Na verdade, todas as cidades do Brasil, elas enfrentam problemas com alagamentos e inundações no período das chuvas. São problemas históricos, acumulados ao longo de várias décadas, e que têm que ser resolvidos pontualmente, porque existem estrangulamentos. Ontem mesmo nós tratávamos aqui sobre a questão da duplicação da rodovia BR-343, no momento em que se alaga várias lagoas, se aterra várias lagoas, e que não há manifestação qualquer dos senhores respeitáveis ambientalistas do estado do Piauí. E naquele alagamento ali do riacho Mandacaru, daqueles olhos d'água existentes na altura da ladeira do Uruguai, no Alto da Ressurreição, naqueles outros conjuntos que existem à direita de quem vai, Paulo, para Teresina, são muitos e inúmeros ali, existem centenas de olhos d'água. Basta ver o pessoal que trabalha com a geologia, o pessoal que trabalha com a geografia e a engenharia, como eles traduzem isso tecnicamente, a existência desses olhos d'água, os aterramentos que foram praticados na própria expansão imobiliária, e, claro, essas obras que são feitas pelo poder público, sobretudo essa que acontece agora da duplicação, no aterramento dessas lagoas. Então toda essa água que chega à Teresina, na Zona Leste, ela vem desses lugares altos, entendeu? Então, antes de amaldiçoar a chuva, é preciso que a gente faça uma reflexão profunda. E é isso que eu estou propondo nesse meu vídeo de hoje, não é? De que maneira o problema pode ser resolvido, porque não é tão fácil. Muita gente já foi para campanhas, sobretudo eleitorais, fazer promessas, ó, vamos resolver aqui o problema. É muito fácil na hora que está na frente de uma televisão, num programa de rádio, fica tudo fácil demais de ser resolvido, né? Ave Maria, a facilidade para resolver todos os problemas, parece até que a gente está no welfare state, em um. Eu citei aqui o welfare state, que é o estado do bem-estar social, que é um sistema vigente nos países nórdicos, principalmente nos países nórdicos, mas nos países europeus, muitos deles adotam o welfare state, que é o estado do bem-estar social. Reduzir as desigualdades econômicas, reduzir a desigualdade de dinheiro, de renda, garantir emprego, para com isso diminuir a desigualdade social e cultural. Então é preciso que a gente trate a coisa com a realidade, com o realismo que ela merece. O welfare state não é o sistema político brasileiro, não é o sistema político terezinense, mas a gente pode instituir um modelo nosso de fiscalizar, de cobrar no momento certo, não é só quando chove, não. Porque quando chove, todo mundo vai cobrar, todo mundo vai fazer vídeo. Mas na hora que a água seca, é verdade também que todo mundo esquece, é como se nada tivesse acontecido. Então é preciso que a gente saiba cobrar...